Salve, rapaz! Beleza? Espero que vocês estejam bem, apesar de tudo, né? Apesar dessa demora na vacinação, tudo que tá rolando no país. Mas eu vim aqui pra fazer hoje um vídeo pra gente trocar uma ideia sobre literatura. De novo, porque várias perguntas me mandaram no Insta, depois do vídeo que eu gravei aqui falando dos livros, perguntando de processo, perguntando de editoração, a gente vai falar um pouquinho disso, beleza? Eu sei que no canal, a audiência, quando a gente fala de livro, dá uma tumultuada, dá uma baixada, porque o pessoal quer que a gente sempre fale dos assuntos cotidianos. Mas, mano, na moral, tá ligado? A gente tem que fazer as coisas pra gente se sentir bem também, né, mano? Às vezes eu vejo muitos apresentadores se explicando muito pra poder fazer o que gosta, tá ligado? E a gente tem que se explicar, não. O canal é nosso, vocês que estão do outro lado também são pessoas que gostam de literatura, de cultura. E, mano, todo mundo sabe que eu não sou nem especialista político. Eu sempre falo de política até por desgosto, muitas vezes, né, Rapa? Até pra poder dar o ponto de vista da gente também, somar com o ponto de vista de vocês. E a literatura é algo mais presente na minha vida, no geralzão, tá ligado? Então, vambora de literatura. Eu falei no outro vídeo sobre biblioteca, né, sobre livraria, sobre juntar livros, sobre bibliofilia, né, os bibliófilos, que é o bíblio e o filo, né, amar livros, né, o amigo dos livros, né, filo é amigo e bíblio é os livros, né. Então, falei um pouquinho disso. E hoje eu vou pegar nas encadenações, na preparação aí do livro, porque vocês sabem que eu tenho uma editora, Selo Povo, e sou sócio da editora Comic Zone, né. E nós fazemos dois trabalhos diferentes nas duas editoras. São dois trabalhos muito diferentes, né. Uma, por exemplo, eu lancei esse O Valo Velho aqui, ó, do autor Valo Velho, My Way, tá ligado? Isso aqui é a periferia de Moicano, né, o título, o subtítulo que eu dei. Esse autor, o Valo Velho, é um autor nascido ali no Valo Velho, certo? É um punk. Esse livro é sobre o movimento punk. Então, nós preparamos uma estética do livro punk, ó, certo? É isso que eu queria explicar. O autor, muitas vezes, ele tem ideia do livro, mas ele não tem ideia da estética, da capa, da diagramação, do preparo do livro como produto, né. E aqui, ó, você pode ver que a gente colocou arquivos em cima de arquivos, né. Esse é um projeto da Thais Villanova, que eu trabalho com ela há muito tempo, e o Paulo também, né. Eu trabalho com eles há muito tempo. Eles fazem a concepção de design da Ser o Povo, né, mano. Tanto o Loguinho, ó, que a gente mudou agora, pôs esse logo aqui, ó, em homenagem a Marielle, né, ó. Olha que logo bonito, tá ligado? Tanto como o logo do nome também, ó, tá ligado? Esse aqui, quem fez o logo foi o Alexandre Maia, né, ó. Homenageou a Marielle, homenageou um monte de gente indígena, o povo negro, né, mano. A gente homenageou um monte de gente no selo, ó, que fez um selo diferente. E, por exemplo, a estética desse livro, que é punk, ele tem até fotos e tal, é uma estética diferente do, por exemplo, Cronista de um Tempo Ruim, que é o meu livro de crônicas. Olha como é diferente, tá ligado? Esse livro, por exemplo, eu sempre sonhei ter um livro de capa dura. Pra mim ter um livro de capa dura, eu tive que ter editora e montar, né. Então, esse livro aqui, a gente já usou a tipologia da máquina de escrever, tá vendo, ó, os tipos da máquina de escrever, que remetem ao começo da literatura escrita, né, da primeira parte que se criou as prensas pra poder se multiplicar os livros, né. Todo mundo sabe que foi a Bíblia, que foi a primeira a ser feita e tal. E eu pus uma subcapa aqui, né, ó. Tem uma contracapa, tem uma luva, né, que é isso aqui, no caso, e tem aqui a capa vermelha, certo? Por que a capa vermelha? Por causa que eu trabalhei na casa dos amigos durante mais de 10 anos. É uma forma de homenagear uma revista de esquerda e tal. Então, tem um princípio desse livro que ele é criado dessa forma. Um pouco o texto atrás, como se fosse um arquivo, né, é cara de arquivo. Aí a pasta arquivo tá aqui dentro, ó. A pasta arquivo é o vermelho, né. Muita gente, às vezes, quando eu crio um projeto editorial, um livro, não se atenta a isso, né. Mas isso faz parte da criação da arte, né. O produto sai só do autor que tem a ideia do livro, muitas vezes. Tem autor que tem a ideia da capa, do projeto gráfico, tem autor que não tem. Tem autor que realmente só pega ali pra fazer, né. Só o livro, só a literatura, que já é muita coisa, inclusive. E aí, por exemplo, Nascer o Povo também eu fiz o Datilógrafo do Gueto. Esse livro aqui, ele é já, como é, ó, é grafite. É um desenho que parece que não tá acabado. Inclusive, essa capa é do Doug Firmino. Parece que não tá acabado. Por que que ele tem essa concepção? Porque dentro estão textos que muitas vezes eu fiz pra recitar numa palestra, pra só falar num show de rap, entendeu? Então, são textos crus. Então, a capa, ela transmite isso também. A Coisa das Teias de Aranha com Arame Farpado remete isso também, ó. Nós estamos na trincheira, né, mano? É um livro de guerra, é um livro de poemas rápidos, pra pegar leitores rápidos, escola municipal, escola estadual. Então, o livro tem essa estética, ó. Aí ele já é branco atrás também e já tem a cor do grafite do lado, ó. Entendeu? Então, a concepção desse livro, ela é assim também. Ela é pensada esteticamente dessa forma. Por quê? Porque são poemas, são contos, são... São poemas, ó. São contos. São poemas, poesias, coisas que eu sempre tô em construção. Eu sempre tô mexendo nesses poemas. E pra terminar esses poemas, eu resolvi pôr num livro também que remetesse a uma capa grafitada, né? Ele fez com grafite, né, mano? O grafite lá da caneta, do lápis mesmo, né, ó. Tá ligado? Tanto que tem aqui até a letra Judas, né, ó. Que é uma letra minha de rap, que eu gravei em 2003, né? Tá ligado? Então, a concepção do livro, muitas vezes, ela é pensada pra poder fazer isso, entendeu? Então, eu acho que você, quando for pensar num projeto gráfico, numa identidade, vai dessa forma, tá ligado? Pega um livro, pega uma literatura e desenvolva da sua cabeça pra fora. Fala, como que eu vou colocar isso pra fora? Se você não souber fazer isso, pode chegar em nós, nos profissionais, que mexem com isso. No meu caso, né, eu tô fazendo a parte da Comic Zone também, né, mano? A minha editora tá aqui, ó. Aí a gente lançou agora a Crônicas Amelíndias. Então, por exemplo, o Tiago, quando escolheu esse projeto de capa, né, ó. Ele escolheu fazer essa capa, esse desenho pra capa, ele já tinha na mente um pouco do que ele queria pôr brilho. Queria uma capa que tivesse brilho, mas não o brilho tradicional que a gente usa com verniz. E sim o brilho na própria, na própria, né, na própria capa, ó. Tá vendo, ó? Então, que o papel tivesse esse efeito. Faz parte também, né, da Crônicas Amelíndias, porque ele acabou sendo um cara a mais pro álbum pra construir. Hoje eu tô gaguejando pra caralho, né? É que eu tô querendo passar tanta coisa nesse vídeo que eu fico meio, assim, em dúvida de conseguir passar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Muitas vezes foge do autor a construção do livro, né? Aqui, por exemplo, o Tiago se tornou o autor também desse livro, fazendo o projeto gráfico dessa capa, né? E quando ele desenvolve uma guarda desse jeito aqui, ele também se torna autor, de certa forma. Ah, mas é o cara que é o editor, Ferrez. Ele só juntou as imagens. Conceber, fazer a diagramação, fazer o designer do livro, também esse é o autor, entendeu? Por mais que não tenha ali, né, no título, a porcentagem e tal, mas também esse é o autor. Isso é um trabalho preciso, né? Inclusive, se vocês quiserem os títulos da Comic Zone, estão aí. Esse aqui tá R$ 71,90. Ainda tá um pouquinho de desconto, beleza? Dá tempo de comprar. É um quadrinho excepcional, mano. Você é louco, mano. O voo do corvo, ó. E os livros da Celo Povo, você não acha na Amazon. Os livros da Celo Povo, você acha ou nas comic shops, certo? Ou você vai encontrar no site da Onda Sul. Os que sobraram. Esse aqui, por exemplo, tá esgotado. Acho que não tem mais. O My Way chegou uma nova remessa, mas não tem muitos. Tá no site da Onda Sul. www.undasul.com.br E o cronista de um tempo ruim também tá no site da Onda Sul, beleza? Até acabar os estoques, né? A gente nunca sabe se vai ter esse aumento de livro ou não. Então a gente não sabe até quando vai ter livro nesse país. Inclusive, eu tava falando com muitos amigos meus, depois que eu fiz o vídeo sobre o aumento dos livros, aí sobre a coisa da Receita Federal, que dizem que só rico que lê. E muitos caras falaram pra mim, mano, isso é um absurdo. Eu conheço gente, tem um mano meu de Santos, que falou, mano, tem um cara que eu conheço que ele vendeu 20 mil livros na rua. Eu falei, mano, eu conheço, eu mesmo vendi muito livro na rua, mas eu conheço vários outros autores que vendem 10, 15 mil livros na rua. Será que tem tanto rico na rua assim, tá ligado? Nesse tempo todo? Então é complicado, rapaz. É complicado quando você vê que os caras querem é tirar o acesso à leitura, beleza? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E galera do Apoia-se, muito obrigado. Logo, logo eu volto aí pra poder a gente falar mais. Tamo junto.